Com o passar do tempo, algumas prefeituras, os governos do Estado estão começando a adequar suas atividades nas suas regiões a partir da leitura dos números com desrespeito à Covid-19. Aqui na região norte, especificadamente no município de Luiz Correia, o prefeito Francisco Araújo Galeno, mais conhecido popularmente como Quinto Caranguejo, ele decretou, soltou um decreto com normativas a respeito do funcionamento, principalmente das atividades comerciais na orla do município, especificadamente, mais falando popularmente na Praia de Atalaia, que é uma das praias mais frequentadas aqui da região. Sobre essa normativa, esse novo decreto que o prefeito Quinto Caranguejo colocou em vigor no município de Luiz Correia, ele gravou um vídeo explicando basicamente como é que vai funcionar agora essas ações e também a questão do fluxo na praia, propriamente dito. Sobre o decreto municipal, que criamos na tabela de retomada econômica gradual, criamos um plano de ação para flexibilizar mais este decreto. Nós estamos lutando pelos nossos empresários, pela nossa economia do nosso município, para que nós possamos voltar às nossas atividades econômicas, mas com muito cuidado. Nós estamos flexibilizando mais agora neste decreto, mas prestando o apoio da sociedade de audiência e da sociedade do nosso município. Prestando o apoio, porque senão nós temos que voltar para um decreto fechando tudo. Nós precisamos mesmo, agora mais do que nunca, do apoio de toda a sociedade, para que os nossos empresários possam voltar às suas atividades, mas com muita responsabilidade, com álcool gel, usando máscara, nós precisamos do apoio de todos, para que nossas atividades econômicas possam crescer e voltar ao que era o nosso turismo em nosso estado e em nosso litoral. E para fechar o nosso boletim, a gente destaca os números da Covid-19 aqui no município de Parnaíba. A Parnaíba já vai para mais de 4.500 casos confirmados da Covid-19 aqui no município de Parnaíba, e pouco mais de 100 óbitos já registrados na segunda maior cidade do estado. Então, seguindo as normativas do governo do estado, a gente pede que a população permaneça em casa. Se tiver que sair, saia com o uso da máscara, fazendo uso do álcool gel constantemente, e seguindo as orientações das organizações de saúde. Essas são as informações aqui do município de Parnaíba. No decorrer da semana, você acompanha mais informações e os principais destaques aqui da região.